Agora, Tia Claudinha, o que a gente pode dar pra ela? Um avestruz. Boa. Um avestruz. E pro Tio Ricardo? Um chumarinho do Criado. Não, um monstro. Um monstro. E pra Aninha, sua irmã? Tanta filha de mim. Foi exatamente o que eu pensei. Comece agora a preparar o Natal de quem você gosta. O Boticário. A vida é linda.